A música que a gente acabou de tocar, que delícia, que delícia, não tem coisa melhor. Isso aí, se chama siesta, essa é a composição que a gente tocou. Aí você tá gostando, né? Você já tá bom, não, não, velho. Isso é vida, melhor coisa do mundo. Parabéns, as mulheres eram em casa, não vieram, mas queria que elas estivessem aqui. Por mais de momentos desses na vida, né? E agora, essa composição que a gente vai tocar, a composição do Maurício, com parceria, com o Alberto e a Claudete, a letra da Claudete, que é a esposa do Maurício, a companheira do IA, uma porção de tempo já. E ela fez essa letra linda com ele, com essa canção que tá no disco. Então, quem quiser ouvir com letra, acessa o streaming, as plataformas, participa dessa música no disco da Bia Góes, cantando juntamente com o Júlio André Lopes. A gente contou também com participação do JP Barbosa no disco, enfim, uma galera super bacana. Então, escuta lá, prestigia, compartilha. Segue o Maurício no Instagram também, o Maurício Herrode, o Bruno Cardoso, o Seguiel Vieira, o Cuca Teixeira, o Diário do Rio de Santo. Não, hoje em dia é isso, né, cara? A gente fica sabendo da sua vida pelo celular. Antigamente era o jornal, hoje em dia é o Instagram. Então, segue a gente, aí a gente agradece. A gente vai tocar essa música aqui. Eu acho uma das músicas mais bonitas do disco, se chama Te Olhei. Te Olhei. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.